O Cidade Verde.com acompanha um caso que tem chamado bastante atenção, principalmente nas redes sociais. O caso de uma jovem de 20 anos que está presa há mais de 240 dias após o curto de duas facas, uma rede e uma bolsa de uma casa lá na cidade de União, que fica aqui no interior do Piauí. Esse caso tem chamado bastante atenção. A gente acompanhou desde o início e a novidade é que essa mulher foi solta ontem da penitenciária feminina. Ela não nega o crime, mas diz que cometeu esse curto, praticou todo esse curto para sustentar o vício em drogas. A Justiça já tinha negado outros pedidos de soltura, mas a Defensoria Pública entrou com um novo pedido, alegou a situação de extrema vulnerabilidade e agora essa mulher foi solta. E para completar, ela está grávida. Além do curto dessas duas facas e desses produtos dessa casa, ela também já responde a outros processos, pelo curto de uma cesta básica e também por ameaças. Essa foi uma sugestão que chegou até o cidadeverde.com por meio das nossas redes sociais, por meio do nosso WhatsApp. E se você também tem um caso curioso, um caso polêmico e quer divulgar, basta entrar em contato com a gente do cidadeverde.com.